Vem dançar, vem curtir, Poderoso é o Rubi Solta o som aí DJ DJ Falto Ferreira, Banda Moral do Batidão Bora lá Elton Há mais de meio século comanda no setor Rubi é Rubi, o povo já consagrou A nave está de volta, o poderoso vai tocar É o som que bate forte no estado do Pará DJ Jean Apolo vai comandando a festa DJ Júlio Moreno agitando a galera DJ Bruninho toca e Moisés a detonar Rubi é Rubi, parabéns mestre de umar Vem dançar, vem curtir, Poderoso é o Rubi 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 Há mais de meio século comanda no setor, Rubi é Rubi, o povo já consagrou A nave está de volta, o poderoso vai tocar, é um som que bate forte no estado do Pará DJ Jean Apolo vai comandando a festa, DJ Júnior Moreno agitando a galera DJ Bruninho toca e Moisés a detonar, Rubi é Rubi, parabéns mestre de um mar Vem dançar, vem curtir, poderoso é o Rubi Vem dançar, vem curtir, poderoso é o Rubi Vem dançar, vem curtir, poderoso é o Rubi